Olá, tudo bem com vocês? Hoje o Quintal dos Pássaros e Companhia mostra pra vocês a rotina de um casal de Tisil cuidando de seus filhotes. O vídeo ficou um pouco longo, eu não tive coragem de cortar nenhuma cena. Por favor, se puder, inscreva-se no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Bora pro vídeo! Tchau, tchau! 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 O que é isso? 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 O que é isso?